Quem quer bagulho doido bota pra cima, joga pra cima, joga, joga Pressão, vai! Porrada de pressão, porrada de pressão, porrada de pressão Eu falei pressão, e a quinta da cachorrada E na quinta da batifaria também O bagulho é doido! O bagulho é doido! Vai fogo! Um, dois, seis, dois! Só os caras doidos jogam a mão e dão sal Só os caras doidos jogam a mão e dão sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Põe a mãozinha pra cima e grita Joga! Joga! E quem sabe canta! Uh, 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 uh Só os caras doidos jogam pra cima Sal, 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 sal Canta no serrão no meio do baile Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Bota o meu amor, o cobiçado vai tocar! No baile da Bacone, Chuka, tô te observando No baile da Bacone, Chuka, tô te observando Faz o movimento, o cobiçado tá tocando Um, dois, cobiçado tá tocando Vem de campo, vem sentando Vem de campo, vem sentando Esse DJ é bravo me botar de perna aberta Esse DJ é... Um, dois, seis, dois! E doido! De tanto como é maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um arreio E se for da porra toda, eu vou tacar de toda a música E se for da porra toda, eu vou tacar de toda a música E se for da porra toda, eu vou tacar de toda a música Vai, cobiçado! Quem fica parado, vai levar um tá ligado Quem fica parado, não tá ligado O cobiçado tá tocando, pra ninguém ficar parado O cobiçado tá tocando, pra ninguém ficar parado Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer os eu gostei, ela quer os eu gostei Tá jogando na minha casa, então vou ter que levar E vai jogando lá pra cima essa mãozinha Joga! O menino tá com o pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala Vem com esse morde, porque os cara Tá todo dia com as pontas loucadas E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima Canta comigo assim Ó, ó, ó Cabou, cabou E você? Que sabe saltavó São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amam Quem nunca traiu, solta a voz Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Quem tá gostando Chega lá pra cima E solta a voz comigo E tem meu coração Pra fugir De olhar Em nome de aplicativo Rock doido Eu quero ver a casinha cantando Mas veio você Me deixou em segredo O alaó Mas veio você Seja bem-vindo a quinta Da casinha Quero ouvir você O que? Onde? E eu? Podem ou não podem? É por isso que eu amo vocês Porra Eu te juro não deu Você Você Uma de vinte Sinto muito De veio o céu A lua O meu mundo Você Você Só me fez sofrer Você Me Feriu Não Acaba nunca Só começa Você Me Perdeu E agora Chora Hoje Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de ser Ai meu amor Canal Rian Mix CDs No Youtube Bora lá Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Qual o Lima? Qual o Lima? Sempre quem perde é a pessoa que trai Nunca Engane o amor de ninguém Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorrir Em nome de pastel do pato Do perto Saber ir embora também Alô Ceará Alô Orlando Cochina A história fica Mas a gente Acabou Canta exclusivo Onde? Eu sei que dá pra ser mais alto Mais alto vai Mas deixa eu te dar o aviso O que meu amor? Fala pra mim Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Mas quem tá afim de bagulho doido? Joga pra cima O papai tá na casa Bora cobiçado Bota na pressão Bora cobiçado Solta o batidão Solta essa batida Rock doido é pressão Solta essa batida Rock doido é pressão Tem pressão Tem pressão Tem pressão Tem pressão E na pressão 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 Eu falei Fogo Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Não teve jeito O cara pegou a manhã Amiga da mulher dele Pelo amor de Deus É sem mentiras Mas não assinei Me deu amor Fala pra mim Isso exclusivo Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela Te deixo só E você meu amor Você não viu E quem gosta dessa Eu é joias Espadas Ensina defeito Não matou Mas que tal se deixar Essa música no solinho E essa música Ela é conta A história de uma mulher Que se dedicou ao amor Mas o cara pisou na bola E hoje ele quer voltar Mas ela não quer mais Ela tá sujeita A qualquer coisa Mas voltar pra esse amor Que não valorizou O sentimento dela Ela pode até gostar Ela pode até amar Mas ela não quer estar Do lado dele Ela diz assim pra ele Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Super Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Mas Não vou voltar não Vou sofrer Canta exclusiva Vai ter que aguentar E de nós dois Eu não vou lembrar WM Mona E rock doido na casinha Ah, 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 ah Prefiro ser puta do que Oh, meu Deus Cabo, cabo Cabo, cabo Dançou Dançou Você vacilou Vai colher tudo que Que doido Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Vou te dar Outro amor Vou encontrar Diz meu amor Só pra te dizer Penso em você Meu águia de fogo O que meu amor Eu sou Elimitizado do Igor Da chapa do Chefinho E toda a tropa do Urso Embadinho hoje é exclusivo Para Renatinho e R7 De o que? Dessa galera E no caso com o S Diz era esse Juninho Chegando com o Betinho E o Zalicobiçado Barbearia Bebê do corte Geralmente essa música Tá gerando conferência Viu Copics Estou dividido O que? Meu Deus E aquela tua amiga? Eu era uma menina E você não se importava Minha salva nova Boba que não ia dar O Asi Salles Atualiza Mas esqueci Você não para de olhar Já foi? Agora eu tô em outra Alô meu parceiro Toma a dor É o André É O que? O que? Dei a volta pra cima Agora não dá Quero ouvir bem alto Bem alto É Galera do papão Joga a mãozinha pra cima Bate na palma Bate na É Bicolor É Bicolor É Bicolor Machado é Bicolor É Bicolor Tem um gui do leão aqui, tem Quem é do leão Dá mal vai no papão Quem é do papão Dá mal vai no leão Quem é do Flamengo Dá um grito Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desce com a bunda batendo no chão Desce com a bunda batendo no chão Desce com a bunda batendo no chão Rebola pra frente Vó, bebê Perigo de amor Perigo de amor Perigo de amor Já na linha Vai Perigo de amor Perigo de amor Mas na casinha é assim Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo E o cobiçado tá mil graus André Eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme um alvinho Tudo no escurinho Qual moleque tá solteira Dá um grito bem alto Que eu quero ver O homem que tá afim De gastar um pix E hoje joga pra cima Joga, joga Em nome de aplicativo Rock Doido E Rideside A melhor quinta de Belém Meu amor É o cobiçado Tá ligado Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te zarrar Peço por favor Deixa eu te zarrar Peço por favor Deixa eu te zarrar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te zarrar Vai começar de verdade, a patifaria agora papai Cobiçado, cobiçado, eu quero putaria Cansei do 150, tu vai trançar no CD É putaria no complexo Olha na favela de vácuo, o som do último voo Voltar no baile mais tarde, a nossa perfume Sai qual que vai dar uma olhada, a espira é seu valor É que nasce é um bagunço Alô, Patrick Lobo! Os amigo aqui da penha É o PH, é o PH Os amigo aqui da penha É a família PH Os amigo aqui da penha Aqui no Rock O Homem Do que Empresário Patrick Lobo O idealizador do aplicativo Rock Doido O Homem Tá Na Casa É vida rosa que ela quer E não nos deixa pra depois A formação dos cri E o que? É 4-4-2 Vida rosa Dia 22 de junho Confirmado em DMC DG do Brooklyn Cantando a música 4-4-2 Ao vivaço na Via Shop E o aniversário do DJ Combiçado 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 Para DG do Brooklyn Colares Barber Shopping A top barbearia do Pará A formação dos cri É 4-4-2 Vida rosa que ela quer E não nos deixa pra dentro É, Gorró, que doido tá na casa, hein? Oi! Puta, puta que pariu Vem no sapatinho Nós vai tacar nas puta Com o dinheiro do tigrinho Puta, puta que pariu Oi! Vem no sapatinho Nós vai tacar nas puta Com o dinheiro do tigrinho Se é papo de revoada Deixa ela ensarrar na glock Hoje não vai ter Bora mais! Tu vai ser coronar do John Coronar do John Hoje não vai ter jeito É coronar do John, mi! Não! Coronar do John Se é papo de revoada Deixa ela ensarrar na glock Se é papo de revoada Aniversário do Combiçado Hoje não MC DG do Brooklyn Coronar do John Cantando essas músicas Que é o vivaço, ó Não é desculpa Oi! Que é tropa do J Quem não paga pra comer Puta Se é tropa do J Quem não paga pra comer Puta Na pista cortando de giro Menor te pega bolado Sai da frente Vai pro canto É tropa do 244 244 244 244 244 Na pista cortando de giro Menor te pega bolado Para o Ejoia Gente vai pro canto É tropa do 244 O bonde foi pra pista E botamos bagulho doido, voltamos com o jipe preto e o corola do novo, voltamos com o jipe preto e o corola do novo, o ladrão do jipe preto, corola do novo, o jipe preto, corola do novo, se o Andrei mandar, e o chefe mandar, nós vai lá pegar de novo, que te pega, que te banca, patrocina dessa forma, não é o velho da lancha, é o que te pega, que te banca, patrocina dessa forma, olha o camarote, que te pega, que te banca, patrocina dessa forma, não é o velho da lancha, é a criada plataforma, olha, tem alguém pra liberar meia banca aí, meia banca, só meia banca, Andrion, bota o link no telão, plataforma nova, dia 22 de Júnior, aniversário do cobiçado na Viajou, meu irmão, o tigrinho, vai soltar a carta, papai, oi, 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 não tem jeito, com vocês, DJ Alive, o que é plataforma? Jota! Jota! Já que tá facinho, joga o tigrinho sentando em mim, já que tá facinho, joga o tigrinho sentando em mim, já que tá facinho, joga o tigrinho sentando em mim, já que tá facinho, Vai, 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 vai Joga, 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 joga Danadinha pro menino do Pará Joga danadinha pro menino do Pará Joginha, tu sobe, fica aqui, quero calcanhar Vem, amiga, tá aí, vai, 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 você, vai, libera o link, meia banca Joga por menino do Pará Aniversário do meu amigo, Valby, hoje, joga Aqui na frente o bagulho tá doido, joga Joga, 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 joga Joga danadinha pro menino do Pará Joga danadinha pro menino do Pará Joga, joga danadinha É putaria com FG, cachorrada com PL É lice que tá tocando, daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom? Toma marretada do Tom Olha o meu grande parceiro, Ramon Bahia E ele tá desde onde, curtindo rock doido Para, Ramon Vai, 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 vai Tu quer porradeiro, te leve Nós quer foder com nós, que é chefe E com bem novinho Minha desce e ganha presentinho Senta pro tio Dão e depois senta pro gordinho Nós quer foder com nós, que é chefe E com bem novinho Banca silicone, só jogando Só jogando no tigrinho Um bota, um outro tira Um bota, um outro tira Tá dentro, tá dentro de tudo Minha amiga, Ana do Zilogic com a gente Ela tá slot Vai botando E botar nela E botar nela E botar nela Eu vou tomar, ela tá cantando Dançar, curtir, ficar de amor Da WL, manda pra ela Mas quando chega eu não para O quê? Me sento bem, você é vovó lá Eu vou tomar, vou deixar, curtir, ficar de amor Dabro, abro, ele é mal Quando chega eu não para Esse mês eu vejo, você é vovó Bora, comissado! Ela chega, pisca quando eu paro Ela vem mamando sem parar Peguei, ela atrás do caminhão É DJ, mulher que bom E meu amigo em que eu manda A loja Royal Black tá com a gente Igual ela eu acho que não tem Fica de lado, fica de lado Toma, fica de lado Toma, 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 toma O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Contando os plaques de cem Dentro de um citron Você! Aí nós convida porque sabe que é bem alto O posto esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Hoje eu vou cair pra pista Avisa a minha mina Que eu vou chegar a mastar Quero ver você bem alto, vai! E se correr tudo bem Um áudio se entrou Galera do camarote! Vai no fundão, vai! Vai dar um rolé no bolo Lá do Belo Ouro O Bolo é jois, pronto! O louco, disposição na rua É dinheiro no bolso Deixa! Se tanto com uma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex Que se foda a porra toda! De segunda, sexta, esporro da escola De segunda, sexta, esporro da escola Daba, daba de domingo Eu solto o pique de alto bola Olha o tigre! Só as cachorras As preparadas As copozudas O baile todo Vem chute o calino, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente, para de satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, 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 tchutchuca Tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, 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 vem Oi, tchutchuca, tive um sonho com você E como foi seu sonho, me conta, quero saber Assim só eu e você numa sala, vamos brincar de rima Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã De manhã, de tarde a noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha fiuquinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Mentira, mentira, tu perdeu, foi sem camisinha O do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que... Fala pra mim! Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop tremer Não tem mole pro exército civil, nem pra... Bora Jota rock doido! É o maior conceito para os amigos de Deus Mas morro do Dendê também é a terra de Deus Ei Deus! DJ! DJ! Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Quem tá feliz da vida? Poder me Quem vai curtir o mês de julho solteiro? A ciência é que o pobre tem seu lugar Cacá, 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 cacá Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E o som pibocando A luma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E o Patrick Lobo falou Em meio de julho tem um set rock doido Em plena praia do Atalaia, papai Tu faz o varal E o trio, o quarteto, o quinteto do rock doido Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo, o peito, o cabelo ao vento Quero ouvir você Tu vens, tu vens Eu já escuto os meus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os meus sinais Sai do chão, chão, chão E doida E doida E doida tudo Dancing in the desert Blowing up the sunshine Mas antes de chegar o mês de julho Primeiro a gente tem que passar pelo mês de junho Canal Rian Mix CDs Oi Tá lhe cobiçado Um tostê Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrando E o camarote no trenzinho, no trenzinho E vai jogando lá pra cima essa mãozinha E bate na palminha, e bate na palminha Tchá, 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 tchá Um, dois, três, oh Eu fiz uma fogueirinha Bebigo cego, você é o ziga da audaz Tá aqui com a gente O cobiçado endoidou É madrugada, já chegou o que eu queria Foi a dar, mas a sorte da ferida aqui do dia Vai lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me disse Você! Vinha raiou O que? Minha cereia, São João é o amor Vinha raiou, a cenareia Minha cereia, São João é o amor E vai batendo na palminha E batindo na palminha Ei, Paulinho! Esse mês de junho Eu vou pular a fogueira lá com a Marlú Se não a orar Viu? Avisa ela Oh! Tá, tá aí Eu te pegar lá de bunda pra cima Vou mandar tu rasgar E você? Cavalo é forte, faz mil léguas se cansar Na batida do chicote Num galope a beira-mar E tem blaste aqui pulando a fogueira, viu? Caramba da lua Boca do jacaré tá aberta Eu sou da lua Eu sou cavaleira Guerreira Em cima do clina Negra me dá Uma tremendeira Uma tua Lá o batido Que faz arrepiar Uma louca de medeira Ui, 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 ia, ia, ia Diz Ui, ui, ui Ai, uma louca de medeira Ui, ui, ia, ia, ia Ui, ui, ui Ai, ai, ai Uma louca de medeira Ui, ui, ia, ia, ia Tudo no escurinho, André. Tudo no escurinho, André. Isso. Em nome de 4K Eventos, o cenário mais completo, o do mundo das aparelhagens, André da 4K Eventos. Ele falou assim cobiçado. Peraí. Ei rapá, calma porra. Ei rapá. Ei rapá. Sai pra lá, meu irmão. Com todo respeito. Mas aqui na Exclusive, vou contar a história do amigo meu que tá aqui do meu lado, é o Ben 10. Vou contar a história dele aqui agora. Ela mandou mensagem pra ele assim ó. Eu sinto muito. Não acredito que não é. Porque eu tô aqui e ele não. Não conseguimos ter o controle de tudo. Ele me disse como eu ensinei ele a amar. Ele queria dizer tudo. Dez meses depois. Ben 10 daquele jeito. Quero te encontrar, meu bem e de novo. Te amar, fazer você feliz. Atualizou. Eu entendo, você tem que ir. Mas me entenda, eu não vivo sem ti. O que? Me escute com esta rosa. Eu te entrego o meu amor. Lembranças guarda em mim. Foi tão lindo que passou. A chuva passa. Ah! E o sol reflete em mim. Eu vou te amar. Antes que... Antes que termine o dia. Diz meu amor. Tô com muita saudade, amor. Preciso ter você aqui perto de mim. Vem me amar, me dá carinho. Oh! A noite sinto tanto frio. Atualizou o Blaster! Pra quem viveu aquela época de 2006, 2007. Vou finalizar meu set com essas músicas aqui, ó. Pra quem curtiu muito o Porto de Marés. Pra que ligar se a nossa história de amor chegou ao fim? As nossas juras de... Quem gosta de marcante, Jega a mãozinha pra cima e começa a soltar a voz. Mas não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou. De um amor que vivemos juntos. Sem o teu amor. A saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem o teu amor. A saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem você. Sem você. Estou no abismo da solidão. Não vai embora, sofre o coração. Me diz como vou viver. Diz, meu amor. Digue, digue, dão, dão. Sou maluquinho por você, amor. Estou. A saudade do peito foi o que ficou do amor. Vou chorar sem você. Ai, ai. Meu amigo Vitor Ribeiro tá aí com a gente. Tamo juntos. Maluquinho por você, amor. Estou. A saudade do peito foi o que ficou do amor. Vou chorar sem você. Meu amor. Eu quero mais. Um pouco mais. Depois do amor. Tem carinho, um abraço, mito a todo mundo. No meu romantismo. Não vejo problema. Te faço um peito. Leva pro Chico Pamplona. Ah, você não vê. Não consegue entender. É, Gaglauchinho. Ao invés de prazer. Me pegue no colo. Diga que sou sua. Anda de mãos dadas. Caminhar. Quero ouvir você, hein. Rio. Vê, meu bem. Por favor. Você o quê? Eu sempre relembro. Os dias felizes. Que passamos juntos. E marcou meu viver. Alô, no ouvido 01. Alô, no ouvido 01. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Tiago. Tiago. É desse certo que tu gosta de viajar, né? Ei. Pra sempre. Vou te amar. Eu preciso te encontrar. Eu preciso te encontrar. Isso é amor demais. Amor pra recordar. Amor pra recordar. Quem sabe canta. Record. Em nome de aplicativo rock doido. Deixa no solinho. Deixa no solinho. Deixa no solinho. Deixa no solinho. Quem gosta de marcante, joga pra cima. Canta comigo. Aquela noite eu te esperei. Sentada naquele sofá. Tudo bem, esquece. Sexta-feira, noite temperada. Não vou negar, sofrir demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O que, bebê? Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu mal e malhei. Veio a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. O que? Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? E que dá valor nesse sete? É meu amigo Flávio e você é minha cara. Alô Rodrigo Menezes, meu senador. Meu amor. Leva um abraço lá pro meu parceiro. Porque me abandonou. E pro meu senador. Mãe me deixou aqui. Beto Faro. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode e não pode, meu amor. Pode e não pode, meu amor. Pode e não pode, meu amor. Pode ter o fim. Se eu bebi. 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 Toca cobiçado. Amor. Onde se esconder o amor. Se eu bebi. Diz. Que eu pensei em ser eterno. Meu amigo chão de pressão. Que me resso. Ele tá aqui presente um cobiçado. Foi solidão e incerteza. Quero ouvir você. Se você também me amou. Ou sonhei demais. Mas não. Libera o áudio. Batata. Presenta o homem. Se roubar. Hein? Olha o pipoca. Feita seu pipoca. Esperando sua volta. Ele gosta, Thiago. Oh, não se esquece jamais. Se ama. Ama. Hein? Na moral, na moral. Quem gosta de marcante dá um grito bem alto pra me ouvir daqui. Canta. Quem gosta de marcante dá um grito bem alto que eu quero ouvir daqui. Canta. Meu amor. Não consigo esquecer de você. Meu amigo Alexandre, você é a Renatinha. Eu lembro do seu jeito. Tá aqui pra gente. Tamo junto. Alô, meu amigo. Vindo. É nosso militar. Canta, meu amor. Canta, 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 canta. Está. Parece que foi tudo tão intenso. Eu quero tanto te amar. Não vá simplesmente sem telefone. Eu preciso saber. Estou como criança perdida. Oh, criança perdida Espera Espera, um dia eu volto E você? Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Bebinho, Renatinho, R7, está ali com a gente Um abraço, viu? Queira algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Está do lado direito Ao lado direito Você é o meu lado Desculpa Olha a minha produtora Atualizou, cobiçado Quinta-feira, aqui está mais gostosa E aqui na Exclusive Em nome de Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei, te fiz chorar Meu bem, eu sou o cobi Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe, amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é vida Dá-lhe cobiçado Dá-lhe cobiçado Dá-lhe cobiçado Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Toma, 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 toma Vale meu amigo Garçom Jackson Irmão Até Garçom tá de rock hoje Vem, vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar Com a guinata, o chefão Sei que no salão quero dançar Quantos passos vou mostrar Com a guinata, o chefão Tenho de jejum Ô, batata, bota essa letra Miúda, rapaz Ô, vai ter tu Honra Pra galera não parar Bota uma película privativa Deixa a batiza te levar Minha amiga Caila Beatriz Ela tá aqui com a gente, no Caila O mestre do chefão vai te mostrar o que é bom Sou magnata, sou magnata Uh, uh, uh Parabéns, MP É um combo por conta da Lupita Meu amigo Orlandino Júnior Umi tá na área Láudia Sayag E vai dançando, cobiçado Vai dançando, vai dançando Bora, cobiçado Rapaz, bebendo Bora, tá? E daquele jeito Alô, meu patrão Andemar Gonçalves Toma, 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 toma Eh, 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 lavadeira Eh, eh, lavadeira Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar E já já tem visto rock doido Até altas horas Aniversário do Matheus Alô, MP Um combo por conta da Lupita Falou claro Maravilha Maravilha Vou dar um giro Vou dar um jeito Precipe vivo No seu bairro vai tocar DJ Edilson E Edilson Sou na galera Que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro Precipe vivo Ô, bebê Eu macho de Pantera Eu dou tempo do mexe parar Ô, ô, ô Obedece a Locibello Esse tempo era lançamento Se manda abraço Ronaldinho e Júnior Tamo junto Ele viu o amor Ai, ai, ai Que não vai pra guerra Ele viu o amor Ai, ai, ai Ele toca na penha É, batata Ô, ô Vitor Ô, ô Ai, caramba Ai, caramba A boca do jacaré A boca do jacaré Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Na festa do jacaré A festa super lotada Todo mundo agarra E a trova do urso Tá presidindo o camarote Fora Renatinho Legalmente parava de dançar Enquanto o meio-dia prepara O cobiçado vai tocando Fique sabendo Tem um novo amor Agora Fique sabendo Tem um novo amor Você não quis saber de mim Só me fez sofrer Já tenho outro alguém Não quero mais você Já tenho outro alguém Não quero mais você Patrick Lobo Essa aqui é do tempo do paredão Mega sorte Confirma Minha amiga Raiane Ribeiro Lá do Belo Alquinha Ela falou É sua musa Cadê a plaquinha É gato Você não quis saber de mim Só me fez sofrer Já tenho outro alguém Não quero mais você Jefson Marques Tá aqui com a gente você O Lohan Henrique Tá todo mundo Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Joinha pop Não vou mais chorar Oi, 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 oi Não vou mais chorar Porque você Só quer brincar assim Só quer brincar assim Não vou mais chorar Porque você Não quer saber de mim Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não, 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 não Vinovich, 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 Vinovich!